E lá, Camarena! Olá, tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente. Estou super feliz de estar de volta. Sempre adoro vir aqui. A gente também adora te receber. Ai, que bom. Obrigada. E você sempre traz aqui um personagem novo. Sim, sim. Porque a sua fábrica de personagens é muito criativa. É infinita. E hoje nós vamos para a linha dos dinossauros. Sim, hoje é um dinossaurinho como sugestão de lembrancinha de aniversário. Olha, gente, achei a coisa mais linda. Muito lindo mesmo. É aquele dinossaurinho bem fofinho que a criançada vai gostar. Muito rapidinho, né? Não só criançada. É verdade. Dá para fazer chaveirinho também, se quiser, né? Mas a minha sugestão... Eu fiquei pensando em uma festinha temática e aí dá para fazer rapidinho, rapidinho. E um novelinho desse dá para fazer até cinco dinossaurinhos. Sauro lindo. O steg. Então, o steg, eu comecei, né? Com o color block, como eu falei. Você pode combinar as cores como você quiser. Entre elas. São todas, né? Elas são... Já foram feitas dessa forma. E aí você faz... Eu estou aqui com o verdinho, que é um meio de paixão. Você faz o anel mágico e seis pontinhos dentro do anel. Então, é uma peça, como eu falei, bem simples. Eu considero ela um nível básico para quem está começando no amigurumi. Ou para quem já tem um tempinho também. Então, estou aqui, ó. Anel mágico. Três, quatro... Cinco... E seis. Então, você faz seis pontinhos. Eu gosto de usar a agulha de crochê dois milímetros, a de cabo de borracha, tá? Para mim, assim, para o amigurumi, é a melhor agulha. Cada agulha tem a sua função. Tem as de alumínio, que na minha opinião são mais para vestuário. E as de borracha, por quê? Porque elas têm a ponta fininha. Ela não abre muito o crochê. Ah, é? É, porque o amigurumi, a ideia é sempre que não apareça a fibra. Então, a gente sempre quer um ponto mais fechadinho. Fechado. Inclusive, agora eu vou fazer aqui aumento em todos os pontos. Inclusive, eu faço, ó, o ponto square. Eu pego desse jeito aqui, ó. Essa é uma dica também. Então, agora eu vou fazer a sequência normal do amigurumi, que são aumento em todos os pontos. Então, eu vou ficar com 12 pontos baixos nesta carreira. Então, ó, dois pontinhos, tá vendo? E tô fazendo o ponto, ó, pegando desse jeito aqui. E assim eu faço na sequência, né, que a gente costuma fazer no amigurumi. Então, anel mágico 6, aumento em todos os pontos, aí eu continuo fazendo os aumentos. Tá. E aí eu vou chegar aqui, ó, né? Só pra gente adiantar um pouquinho. Então, eu fiz anel mágico, seis pontos baixos, aumento em todos os pontos, um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento. Quando eu falo isso, é um ponto sozinho, um ponto sozinho, são dois solteiros e um casado. Boa! Né? Então, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento. E no final, a última carreira de aumento, são cinco pontos baixos e um aumento. Ficarei com 42 pontos. É a tabola dos seis. Pronto. Né? Simples. Pra ele ficar mais gordinho, eu fiz mais duas carreirinhas somente de pontos baixos. Só pontos baixos. Então, você vê, né, que eu falo que eu sou... Sem aumento. É. Né? Essas duas últimas sem aumento, pra que ele dê um pouquinho mais de volume. Isso foi uma ideia minha e funcionou. Eu vou testando igual aqui a Grazi. É, a gente tava conversando, né? A gente sempre, né, dá um passinho além, né? Claro. Sempre pesquisando, estudando, isso é muito importante. Agora aqui, ó... O melhor é vocês compartilharem isso. Nossa, a gente ainda tava conversando um monte de coisa ali, ó, nos bastidores. Então, agora... Mudamos a cor do fio. Isso, agora eu vou pro laranja pra fazer aqui as costinhas do bichinho. Tá. Então, aqui, como é que eu fiz? Ó, então a rodinha, ela ficou assim, como se fosse uma cumbuquinha, né? Porque como eu fiz as duas carreiras somente pontos baixos, ela fecha um pouquinho. Então, agora eu dobrei ao meio e aqui eu conto, ó, um, dois, três. Aí eu vou colocar a agulha aqui e aqui do outro lado. Ó, fiz assim. Essa agulha aqui, ela é bem gostosinha, não machuca a mão. Fica confortável, né? É, o que acontece? A agulha machuca a mão? Não. Depende da agulha que você usa, né? Que for mais confortável pra você. Então, se você achar que pra você tem que ser a dois e meio, então use a dois e meio. Pra mim, eu gosto da dois, que é bem confortável. Tá. Então, aqui, ó, dei um nozinho. Então, agora, vou fazer as costinhas dele. Laçada, venho aqui no mesmo lugar, ó, tô fechando, já tô fechando aqui as costinhas dele, tá vendo? Pegando as quatro alcinhas. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos. Escapou, vamos lá de novo. Então, eu faço três pontos altos. Eu chamo de lequinho. Antigamente, a gente falava lequinho. Hoje, a pessoa não fala mais lequinho. É que nem o CD. Não fala mais? É, não sei. Eu não vejo mais a pessoa falar lequinho. É que nem falar do CD que é antigo. Não é, não. Ó, três. Né? Então, eu faço aqui no mesmo ponto de base três pontos altos. Aí, venho no próximo, sempre pegando as quatro alcinhas. Deixa eu mostrar aqui. Porque eu vou fechando com os próprios lequinhos, ó. Dá pra ver? Dá. E aí, aqui, eu faço um ponto baixíssimo. E, de novo, laçada, pego os quatro, as quatro alcinhas, e vou fazendo os pontos altos. Então, eu vou fazer isso até fazer seis seis lequinhos desse. Certo. Por toda a volta. Isso. Por toda essa parte. Eu vou aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tá. Olha, a Andresa Araújo, ela tá dizendo que linda peça, o menino dela já tá lá pulando. Eu quero, mamãe. Eu quero. Ela pôs a mãe que lute. Dá pra fazer um monte. Dá pra fazer um monte. Eu já imaginei, né? Um monte de dinossaurinho brincando assim. É legal. Ah, olha que graça que fica. Aí, tá vendo? Então, aqui, o que aconteceu? Ficou aqui com seis pontos. Tenho três aqui, três aqui. E aqui, eu tenho doze no total. Então, aqui, a cabeça aqui é o rabinho. Certo. Deixa eu voltar aqui com o meu verde. Vem cá, verde. Vamos pra cabeça agora? Isso. Então, é... Deixa eu só mostrar o rabinho. O rabinho demora um pouquinho mais. Tudo que é muito pequenininho no crochê é um pouquinho mais demoradinho, né? Só vou mostrar que eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então, eu pego aqui, laço. Aí, aqui, a parte mais chatinha é só porque é pequenininho, tá? Certo. Então, aqui, eu vou fazer somente pontos baixos. Eu faço três carreirinhas de pontos baixos. Eu falo que é chatinho porque no crochê, a gente, tudo que tem que fazer muito pequenininho assim, a gente sofre um pouquinho. Mas é só ter paciência com você. Exato. É o que eu sempre digo, né? Eu tenho toda a paciência do mundo com os meus alunos e alunas. Você tem que ter paciência com você pra aprender. Claro. Né? Cada um tem. Ainda mais pra quem tá iniciando, né? É, a gente, às vezes, a gente exige demais da gente e, às vezes, se frustra por isso. Então, vai com calma que consegue. É verdade. Então, aqui, eu só vou fazer assim, tá vendo? Só vou dando a volta e vou fazer três carreiras, tá? Tá. Então, aqui é só isso. E depois eu vou mostrar ali como é que fica. Agora, a cabeça... Cabeça. Vamos lá. Sabe o que é muito simples, né? Se bobear, a gente faz o dinossauro inteiro aqui no próprio... Sim, verdade. Rapidinho. Ele é rápido. Agora, aqui, pra cabeça ficar maiorzinha, o que que eu fiz? Eu tô aqui com doze pontos. Então, ó, dei um nozinho, a mesma coisa, tá? E eu vou fazer o quê? Um ponto baixo e um aumento. Veja que tanto aqui como aqui agora com a rodinha fechada, estou trabalhando de forma circular de novo, né? Tá. Então, ó, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e vou dar toda a volta. E aí, eu vou dar a volta e vou chegar aqui. Certo. Tá. E aqui, deixa eu mostrar como é que fica o rabinho, ó. Eu deixei aqui. Porque antes de fechar a cabeça, que você coloca o enchimento. É, eu fecho a cabeça depois, né? Então, aqui, eu já fechei, pegando só as alcinhas de fora e vou puxando. Tá. Que é o básico do amigurumi. E aqui, você tanto pode marcar com o fiozinho, como você pode marcar com o alfinetinho, o que você achar, ó, mais confortável, tá? Eu deixei aqui assim pra não perder o fiozinho. É que às vezes eu vou deixando o marcador aqui e vou perdendo todos os marcadores. Que tal o fiozinho aqui? Mas aí, o que que eu fiz, né? Então, vamos lá. Eu fiz um ponto baixo, um aumento e dei toda a volta. Certo. Depois, eu fiz carreiras somente de pontos baixos. Então, contando. Então, vamos contar uma coisa importante aqui. Aqui, eu tenho o corpo, né? Então, eu tenho seis, depois eu fiz aumento, aí tem um, dois, três, quatro, cinco, mais duas carreiras, certo? Então, a cabeça começa aqui. Então, eu fiz um ponto baixo, um aumento, depois, ó, então, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Eu trabalho normalmente com múltiplos de seis pra me lembrar das receitas, que é muita receita. Imagino. Então, as minhas bolsas, você vai ver que as pérolas são sempre múltiplos de seis. Até a pérola que eu coloco. Ah, é? Pra facilitar, né? Pra facilitar. Então, quem pega uma receita minha, vai ver que eu sempre trabalho com múltiplo de seis ou a metade do múltiplo. Tá. Em algumas situações. Ótimo. Aí, agora, aqui é fácil, bem facinho. Eu vou fazer, lembra que eu fiz um ponto baixo, um aumento, depois fiz carreirinhas de pontos baixos. No total, a cabeça, contando aqui do pescoço, tenho seis carreiras no total. Tá. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. E faço a diminuição invisível. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou dar toda a volta. Ó, peraí. E aí, eu vou ficar com os doze pontos e, ao final, eu faço três diminuições. Quer que eu vá até o final? Pode, pode ir. Então, tá. Você já mostra as três diminuições também. Ótimo. E eu vou ler aqui os recados do nosso Instagram. Para você participar, é só ir lá em arroba faça você mesmo TV. Aproveita para seguir a gente que nós estamos ao vivo. Eu estou conectado aqui. A Marta de Humaitá, no Amazonas. Que lindo. Amei. Parabéns. Obrigada. Ah, fala para ela, você lá já viu minha apostila na minha apostila Amazônia, que eu fiz, inspirada nos índios caia-pós, na bacia do Rio Amazonas. É linda, hein? A apostila está bem bacana. Ah, deixa eu ver. A Dalila Zimmer. Abraço vai aqui de Erechim, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. A Paulinha mandou lindo. O pessoal também está elogiando bastante o teu colar, viu, Elada? Ah, está no meu canal. Olha, a Andresa falou aqui, a Andréa. Andréa, um beijo para você. Andréa, lindo o colar. Deixa eu ver. Está no meu canal esse colarzinho, adoro ele. E a Fofurices da Renata, meio colar que ela está usando. Muito lindo. É, tem vários colares no meu canal. Dá uma olhadinha lá. Tudo que está aqui é da Círculo, tá? Todos os, tudo, tudo, os metais, as pérolas, tudo Círculo. Ótimo. Então, já cheguei aqui, ó. Então, eu fiz um ponto baixo, uma diminuição. E agora, para finalizar, a melhor quantidade, a melhor quantidade de pontos para finalizar um amigurumi são seis. Tá. Ou melhor, são nove, até nove, qualquer espessura de fio. Tá. Então, agora eu faço três diminuições seguidas. Porque eu sei que vai ficar uma abertura bacana para poder fechar ele e ficar bonitinho o fechamento. Isso também é importante. Então, eu faço aqui. Três diminuições. Três diminuições. Você viu que eu vou girando, né, para ficar mais fácil? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Aí vai ficar com nove. Isso. Deixo bem justinho. E prontinho, ó. Né, já tem essa parte toda pronta. É uma coisa bacana que eu quero mostrar e que eu uso mesmo bastante. Tá vendo, ó, fica com um buraquinho menorzinho. Eu uso esse enchedor de amigurumi da Círculo também, que tanto para encher boneca como os amigurumis, que ele facilita bastante. Tá. É mais, é mais complicado agora colocar um enchimento ou não? Não, na verdade não, ó. Ele tem essa pontinha. Com esse aí ajuda bastante. Ah, se não tiver... Eu usava um palitinho antigamente, mas não é muito elegante, né? E o palitinho às vezes era curto. Até para esse aqui que é pequenininho. Ó, tá vendo? Você não vai na TV com o palitinho quebrado na ponta. Eu fazia isso, ela meio feia, né? Mas era a ferramenta que eu tinha, mas aí a Círculo trouxe essa ferramenta aqui, É da Círculo também. É da Círculo. Como que chama? Ah, tem até aqui. É, Mostra aqui, É tudo da Círculo. Olha só, que demais. A Círculo tem tantos produtos. Eles pensam tanto em todos os detalhes, que é impressionante. Como chama isso aqui? Eles chamam, enchedor de boneca, enchedor de amigurumi. Tá, então para quem trabalha com bonecas, com feltro, com amigurumi, ideal para você, porque ele tem essas garras aqui na ponta que ajudam demais. Pode colocar mais, vamos ver, vamos ver. E a gente dá muita sugestão para eles, vocês podem ter certeza, assim, que a Círculo ouvem pra caramba, gente, é muito interessante. Isso é legal, né? Que está sempre preocupado em trazer novidades. Porque às vezes a empresa não presta muita atenção, né? Ah, não, é que nem pegar o fiozinho da bordinha, assim, do novelo, né? Aquele sistema, né, de puxar o novelinho pela aquela etiquetinha. Eles estão sempre pensando no que pode ser melhor para a gente. Ótimo. Porque o pessoal da Círculo, eles fazem crochê tricô. Então eles entendem de verdade as necessidades, né? Eles entendem, né? Você vai puxar um fiozinho, às vezes o fiozinho não vem certinho, eles entendem. Então eles sabem o dia a dia de um artesão, de uma artesã. Então aqui eu só vou encher. Ó, tá vendo? Depois, já vou mostrar ele fechadinho, porque aqui é um basiquinho, né, de amigurumi. Tá vendo como é? Ah, e aqui ó, uma dica, para não ficar esse fiapinho todo aqui aparecendo, eu faço assim, ó. Eu empurro, tá vendo? eu empurro e giro. Aí esconde o fiapinho. E aí o pessoal gostou? Tá achando bacana? Nossa, tem tantos recados aqui, olha. Imagina um saquinho, bonitinho também, com balinha. É verdade. Lindinho este dinossauro, a Severina, que lindo, amei fofura. Gente, coloca o nome e a cidade onde vocês estão falando, para facilitar, e eu gosto de saber de onde vocês nos acompanham, tá? a Raiz de Souza, que lindez, amei a Vânia Marques, que lindo artesanato. A Lourdes, tá lindo demais esse dinossauro, parabéns, amo. Aí agora é só pegar as alcinhas de fora, que é como eu fiz aqui, a mesma coisa, e vai puxando, Então você vai, e conta essas alcinhas, lembra que eu falei que tem que ter nove, né? Por que eu falo isso? Para que fique bonitinho o fechamento. Então aqui eu só vou fechar e pronto, tá? Então agora, eu tenho esse aqui já meio prontinho, ó. Então ele vai ficar desse jeito assim, ó, só peguei as alcinhas de fora, fui fechando, aqui eu fiz a mesma coisa, coloquei os fiozinhos para dentro, já tenho aqui três patinhas, vou colocar a quarta patinha. E a patinha é muito simples, eu conto quatro carreiras, ó, um, dois, três, quatro, com dois pontinhos, de separação em cada patinha. E aí eu fiz assim para que fosse rapidinho também. Vanderleia, parece fácil fazer. Vamos tentar fazer um dinossauro. Com esse ponto, é possível fazer outros animais? Manda um beijo para nós de gravata aí, Rio Grande do Sul, a Vanderleia e a Iara assistindo a gente aqui todos os dias. Qual, o ponto baixo que eu fiz? É. Tem uns exemplos ali. Vários, né? Aproveita, faz aí, Vanderleia. Dá uma olhadinha no meu canal, nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Eu gosto de fazer bichinho, eu sou melhor em bichinho do que boneca. Eu estou me esforçando para fazer boneca bonitinha, mas o meu negócio é bichinho. É o seu forte, é o seu forte. É o meu forte. Ó, então aqui, o que eu fiz? Né? Então fiz, isso se chama ponto puff, tá? Certo. Então contei, ó, um, dois, três, quatro, e dois pontinhos de separação. Já deixei aqui, eu só peguei uma alcinha, não precisa deixar nada preparado. Eu só entrei por baixo, assim, da alcinha, de um dos pontos aqui, na posição. E ele vai ficar esticadinho assim mesmo, e é bom que fique, porque é mais fácil para fazer, tá vendo? Tá. E agora, laçada, então vamos lá. Aqui é um aumento tenso, faz lá, um, ó, dois, três, quatro, opa, não foi tão tenso, ufa, fiquei treinando em casa, que desenrosca tudo isso daqui. Então, laçada, falei muito cedo, peraí, pronto. Facinho. Pronto. Então fiz isso, corto o fio, só tirar esses fiozinhos daqui, tudo que tá aqui é círculo, inclusive a agulha de acabamento, que eu uso o número 16, é a melhor para amigurumi, para o amigurumi, esse aqui é o fio amigurumi, E aí você vai, você vai... Eu só vou agora, ó, eu puxei a alcinha, tá. E agora eu venho aqui na base, gente, isso é invenção minha, tá? Se você ver uma outra forma de fazer, fica à vontade. Eu sempre falo isso, né? Eu converso muito com os meus alunos também, tem meu grupo de alunos, eu mostro, pergunto o que elas acham, eles acham. Ó, inclusive já foi testada essa receita, a pessoa fez, sem ver o passo a passo em vídeo, e conseguiu, tá? Então, ó, eu passei aqui na basezinha, só para amarrar a patinha, tá vendo? E aí prende, né? É, só para ela ficar para lá, ó. Vamos mostrar o dinossauro pronto? Olha lá, bote. Passar os contatos da Elá, porque os olhinhos você só faz o bordado, É só um pontinho. Só um pontinho de bordado. Já está pronto esse aqui. Que lindo, Elá, adorei, parabéns. Ó, estamos passando aí o Instagram e o YouTube da Elá Camarena, adorei sempre, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite, me chamar mais vezes, eu venho correndo. Claro, com certeza, e obrigado por fazer esse presente aí para o Miguel, você colocou até o nome dele lá. Ah, você viu? Obrigado, Outros exemplos com o mesmo ponto, a pessoa perguntou. Que bonitinho, esse é com o Amigurumi Brilho, lançamento. Também uma possibilidade, né? Todos brilhantinhos, que é bonitinho. Adorei, Elá, parabéns, viu? Eu que agradeço, obrigada. Volte sempre, volte sempre.